A CIDADE NO BRASIL Sua família não vai nos ajudar? Parece que apenas eu herdei a coragem do meu pai. Ele só pode levar para o teu Marcos. Eu cheguei! Sabe o que eu queremos fazer? Vamos lá. Vamos lá. Divirta-se no submundo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.